Nesse vídeo aqui você vai conhecer 10 novos mods e um bônus aí que foram adicionados essa semana dentro do Minecraft. Então já deixa o like nesse vídeo pra não esquecer depois e vamos acompanhar aqui esses mods novos. Em décimo lugar ficamos com o Honking Mobs. Bom pessoal, praticamente esse mod aqui é um mod bem simples que ele adiciona algumas criaturas dentro do Minecraft, né? Alguns mobs. E como o próprio criador diz, né? Esse mod ele criou pra adicionar alguns mobs questionáveis que ele achou engraçado. Então temos os personagens do Among Us e temos mais 3 outros personagens, um deles a princípio é um piglin que ele tá com uma roupa muito diferenciada. Eu achei ele bem engraçado na verdade. Esse aqui é um mod bem simples pra aqueles que gostam principalmente aí de mobs novos em geral. Colocar dentro de uma modpack e dar uma testada. Do nada você tá na sua aventura e vê um boneco do Among Us andando na sua frente. Esse é um mod um tanto quanto interessante, porém bem simples e ele fica aqui como o nosso décimo lugar. No lugar ficamos com o Searchlight ou em português, né? Holofote. E bom, esse mod aqui como o próprio nome já diz, ele vai adicionar aí holofotes dentro do Minecraft. Que são no caso luzes, né? As luzes de parede. Então ele vai adicionar holofotes que ele vai emitir uma luz em linha reta. E no local que a luz pegar, né? Vai ficar brilhando. Então como se fosse aí se você quiser criar um palco, por exemplo, no Minecraft. Ou que iluminar uma área específica. Então esse mod vai ser muito interessante. No vídeo porque eu tô com shaders, tá? Mas ele não tem nenhum tipo de bug. Apenas com esses shaders que eu tô. Olha essa imagem, pessoal. Realmente, essa imagem aqui, imagina você fazer isso aí dentro do seu Minecraft. Esse é um mod bem interessante. Em oitavo lugar ficamos com o Engen Cryptonic Mode. Bom, esse mod aqui praticamente ele adiciona quatro novos biomas com uma nova dimensão. E também adiciona algumas ferramentas e armaduras. Além de adicionar também até mobs. Esse aqui é aquele mod padrão lá que muitos e muitos criadores criam. Que adiciona uma dimensão com alguns mobs e tal. Eu achei ele um tanto quanto interessante, né? Ele é bem diferenciado, eu diria. Se você quer uma coisa diferente, dá uma chance pra esse mod e coloca ele dentro de uma boa modpack. Que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Em sétimo lugar ficamos com o Biomas and Ars. E bom, como o próprio nome já diz, né? Biomas e Minérios. Esse mod, ele eu achei ele muito, mas muito interessante. Porque ele adiciona sete novos biomas dentro do Minecraft. Incluindo floresta carbonizada, planícies geotérmicas, entre vários e vários outros. E de Minérios, ele adiciona também o Plutônio Paladino, entre vários e vários outros aí. Pra vocês poderem estar usando e encontrando dentro do seu mundo. Então se você quer um Minecraft bem mais explorável, com muitos mais biomas, uma diversidade bem grande de biomas. Dá uma olhada nesse mod, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ainda mais se você colocar ele dentro de uma boa modpack. Isso aqui vai adicionar muito, mas muito conteúdo aí, pra sua jogatina. Em sétimo lugar ficamos com o Jim Games, Ars. E bom, esse mod aqui, eu achei ele um tanto quanto bem, mas bem interessante. E eu nunca tinha visto algo parecido assim, né? Eu acho que eu já até vi, mas não dessa forma. Mas esse mod aqui, ele simplesmente vai adicionar uma tesoura. Quando você clica com o botão direito, você pode ter cabelo dentro do Minecraft. Exatamente, você simplesmente pode adicionar um cabelo que você quiser. E personalizar ele, né? Colocar ele do jeitinho que você quiser. E jogar dentro do seu Minecraft. Então você pode aí, ficar horas e horas fazendo o seu penteado, eu diria. E pra cada evento específico, você coloca aí um penteado diferente do seu Minecraft. Esse mod aqui, ele é bem, mas bem interessante mesmo. Que eu recomendo fortemente vocês baixarem e darem uma testada. Esse é uma ideia bem, mas bem interessante. Em quinto lugar, ficamos com o Vulcano Dimension. Ou Dimensão do Vulcão. E bom, esse mod ele adiciona uma nova dimensão dentro do Minecraft. Que é a dimensão do vulcão, né? Obviamente, como o próprio nome já diz. Além, ele adiciona também o bioma, que é um bioma do vulcão também. Ele adiciona muitos novos blocos, alguns novos mobs. Algumas estruturas que eu acho que ainda não foi adicionada. Dois novos minérios e um novo chefe dentro do Minecraft que você pode encontrar. E sim, esse mod ele adiciona até mesmo uma fênix dentro do Minecraft. Apesar que ela tá parecendo um papagaio, mas é uma fênix. E você vai encontrar lá naquela dimensão. Esse é um mod bem, mas bem interessante mesmo. Que eu recomendo vocês baixarem e colocarem uma bomba de pack. Pra quem gosta de dimensão e explorar coisas novas. Esse mod vai ser bem interessante. Em quinto lugar, ficamos com o Titan Shift Mode. E bom, esse mod aqui é praticamente um mod baseado no mangá. Ou no anime, né? Atacom Taita. Ou Chinjack no Kyojin. E bom, pra quem gosta desse anime, né? Depois de você tomar uma sirinha, você pode virar um titã dentro do Minecraft. E sim, o mod ele tá em fase beta ainda, né? Vai ser adicionado vários, vários titãs. Mas você tá como um titã, um protótipo, vamos dizer assim, né? Você fica gigantesco e pode andar, né? Jogar o Minecraft gigantesco. Fica bem mais poderoso também. E como eu disse, é um mod bem novo ainda, bem recente. Então vai ser adicionado vários e vários outros tipos de titãs. Do Atacom Titan, principalmente. Então se você gosta desse anime, Você vai se divertir muito jogando o Minecraft, sendo um titã. Comendo fortemente para baixar e colocar em uma boa modpack. Em terceiro lugar, ficamos com o Time to Die. E eu achei esse mod aqui um dos mods, assim, com uma ideia, A ideia mais diferente que eu já vi dentro de Minecraft, praticamente. Que praticamente, esse mod, pessoal, ele adiciona um efeito de poção Que te torna, né? Te torna o jogador invulnerável por 30 segundos. No caso, tem vários tipos. Você pode adicionar mais segundos, né? Mas ele te torna invulnerável por toda a duração do efeito. Então, por exemplo, quando você tá com esse efeito, ele dura 30 segundos. Você não vai tomar nenhum tipo de dano de nenhum tipo de mob. Então você vai ficar literalmente imortal. Só que depois que o efeito acaba, você morre. É praticamente aquele efeito ultimato. Que é pra você ir pra guerra, destruir todo mundo, mas depois você vai morrer. Então é um mod bem interessante. Eu achei uma ideia bem diferenciada, eu diria. E recomendo vocês baixarem e colocarem em uma boa modpack. Não adiciona muito conteúdo dentro do jogo, mas é uma ideia bem interessante. Em segundo lugar, ficamos com Castle Infra Sky. E esse mod aqui, meu Deus, ele adiciona uma estrutura simplesmente incrível e muito, muito bonita mesmo. Praticamente, você vai encontrar uma ilha gigantesca voadora. E lá dentro vai ter uma casa. E quando você secafrita uma espécie de totem, né? Vocês podem seguir nesse totem que você vai encontrar essa tal ilha. E chegando na ilha, né? Você pode explorar. Lá tem muita coisa pra vocês fazerem, né? Muita exploração e tal. Ela é gigantesca, muito bonita, por sinal. E no fundo dela, no centro, tem um prêmio que tá esperando por vocês. Então eu não vou dar spoiler do que é que tá lá dentro, mas... Você baixar o mod e seguir esse totem até essa ilha voadora, esse castelo do céu. Você vai descobrir o que tem na Leandra. Mas enfim, pessoal. O mod, ele é muito, muito interessante mesmo. Muito bom pra colocar em modpack. E ele fica aqui com o nosso segundo lugar da lista. E em primeiríssimo lugar, ficamos com o Jim Games Dragon Ball... Dragon Block C. Bom, esse mod aqui, ele é muito grande. Muito grande mesmo. Eu quis deixar ele primeiro porque, bom... Muita gente gosta de Dragon Ball. E esse é praticamente um Dragon Ball. E eu vi pelo menos um pouco do mod. Ele é praticamente igual ao Pixelmon, só que do Dragon Ball. Então você pode... Você tem quest pra fazer. Tem NPC. É como se fosse um Pokémon, só que de Dragon Ball, né? Eu não manjo muito de Dragon Ball. Não sei. Eu nunca assisti o anime, né? Mas ele é um antigo mod que foi colocado recentemente aí. De volta ativa. De Dragon Ball Z, Super e GT. Dentro do Minecraft, né? Então se você gosta desses animes em si. E quer jogar nesse universo Dragon Ball dentro do Minecraft. Dá uma olhada nesse mod. Dá uma estudada. Porque esse mod, ele é gigantesco. E vale muito a pena ser jogado. Realmente dá até pra você voar na nuvem do Goku sendo o Goku. E... é. Só por isso esse mod já mereceu ficar em primeiro lugar. E cal... E agora vamos para o mod bônus que eu prometi pra vocês. Que é o Pocket Armors Mode. E bom, esse mod aqui, ele simplesmente vai adicionar bolsos às suas calças. É, calma. Não dá dislike no vídeo. Não fecha o vídeo. Calma aí. Esse mod, eu sei, ele é estranho pra caramba. Mas é uma ideia muito boa. Vocês já pensaram nisso? A sua calça no Minecraft ter bolso. É. Realmente essa ideia aqui, ela é bem interessante. Por isso que ele fica aqui com o nosso mod bônus de hoje. Só pra ressaltar também, né? Cada calça vai deixar você colocar um item dentro, né? Então a calça de ferro, você consegue colocar um item. A calça de diamante, dois itens. E a de Netherite, três itens. Então, praticamente é isso mesmo. Esse mod é interessante. Que eu recomendo vocês baixarem e colocarem uma mod pack. Mas bom, pessoal. O vídeo, infelizmente, vai ficando por aqui. Realmente, muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça, principalmente, de compartilhar o vídeo com seus amigos, caso vocês tenham gostado. E, bom, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri